Tô falando sério Sabe Deus aonde e o que se passa na sua cabeça Sentimento não se esconde Independente do que aconteça Me fala, me diz se está infeliz Que te dou carta branca pra fazer o que bem quiser da sua vida Não fique calada, por favor me fala Diz que não sou eu o homem da sua vida Me fala, me diz se está infeliz Que te dou carta branca pra fazer o que bem quiser da sua vida Não fique calada Diz que não sou eu o homem da sua vida Eu tô falando sério Vê se muda sua cabeça Porque assim não dá pra continuar Eu te amando me entregando E você do meu lado Pensamento em outro lugar Sabe Deus aonde e o que se passa na sua cabeça Sentimento não se esconde Independente do que aconteça Me fala, me diz se está infeliz Que te dou carta branca pra fazer o que bem quiser da sua vida Não fique calada, por favor me fala Diz que não sou eu o homem da sua vida Me fala, me diz se está infeliz Que te dou carta branca pra fazer o que bem quiser da sua vida Não fique calada, por favor me fala Diz que não sou eu o homem da sua vida Um homem da sua vida Um homem da sua vida Tô falando sério Vê se muda sua cabeça Porque assim não dá pra continuar Eu te amando me entregando E você do meu lado Pensamento em outro lugar Eu te amando me entregando 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 Eu te amando me entregando